E quando esse imóvel chega na casa do cliente, a gente desenvolveu uma montagem, que a gente chama, é uma montagem por clique, que a gente fala que é Lego de gente grande, porque é uma montagem onde o consumidor não precisa usar nenhum prego, nenhum parafuso, nenhuma ferramenta elétrica, nada, só as peças mesmo, então é muito simples a montagem, porque a gente via que muita gente tinha uma dificuldade muito grande na hora da montagem, ou precisava pagar caro para alguém montar, e principalmente num cenário de pandemia, ninguém estava querendo gente entrando na sua casa para montar um produto, então a gente resolveu esse problema levando design, tecnologia, facilidade para essa cadeia. Legenda Adriana Zanotto